Quando eu tinha cerca de 17 para 18 anos, eu tive a oportunidade de aprender Kung Fu. E eu estava muito empolgado naquela época. Eu lia muitos livros a respeito de artes marciais, eu comprava as revistas da época sobre artes marciais. Quando eu conheci o meu professor de Kung Fu, eu estava muito cheio de alegria, querendo compartilhar com ele tudo que eu já tinha lido, todos os movimentos que eu sabia. E ele disse, eu não quero saber o que você sabe. Mostre-me. E me chamou para o centro da sala para que nós pudéssemos fazer uma sombra. E ali eu percebi que eu sabia nada. Na verdade, eu tinha muito conhecimento, mas tinha pouca competência. Nós estamos entrando agora numa era em que o conhecimento é legal, mas o que realmente diferencia os profissionais do mercado são as competências que eles carregam. Conhecimento está democratizado. Cada vez mais você tem acesso a grandes palestras, a grandes conteúdos, gratuitamente. Ele está disponível em várias plataformas. Não em uma, mas em várias plataformas. Você pode ter acesso a conhecimento de excelente qualidade, de graça. Não dá mais para ter aquela desculpa, ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não, porque ele está em todo lugar. Só precisamos escolher bem as fontes e aprendermos ao máximo. Mas a diferença entre o conhecimento e a competência é que a competência é a capacidade de aplicar em um contexto real o conhecimento. Fruto de exemplos como Steve Jobs, Bill Gates, indivíduos que nem concluíram a faculdade e conseguiram se tornar referência no mundo, capazes de fazer coisas que revolucionaram a vida de milhares de pessoas. Esses caras mostraram que aquilo que você é capaz de fazer é mais importante do que aquilo que você conhece. Apesar de que para você ser capaz de fazer, você primeiro precisa conhecer. O conhecimento é uma etapa anterior à competência. Na medida que existe hoje uma supervalorização do conhecimento, por causa da era da informação, ou por causa do conhecimento estar disponível, é legal se você tiver tempo, dedicação, disciplina para buscar o máximo de conhecimento possível. Mas a perguntinha que precisa estar na sua mente, continuamente, é como que eu aplico isso? Onde eu aplico isso? Como que eu uso esse conhecimento para fazer a diferença, agregar valor em qualquer lugar? Porque na hora que você faz a tradução do conhecimento para a aplicação, você se aproxima da competência. E na medida que você aplica o conhecimento em contextos da vida real, você vai se tornando mais competente. Na minha época da Cidade do Cérebro também foi muito interessante, porque ao longo dos cinco anos, tendo o privilégio de conviver com o professor Luiz Machado, ele sempre dizia algo que me marcou bastante. Gilberto, olha só, é muito importante você aprender a aprender. Por que significa isso? Significa que aprender coisas é um método. Existe um método para você aprender, que é completamente diferente do que a gente viu na escola. Porque a maior parte das escolas utilizam metodologias que não nos ajudam a aprender. Nos ajudam a memorizar, reter a informação por um tempo, o suficiente para que a gente possa acertar na prova. Aprender é completamente diferente de simplesmente reter a informação por um determinado período. Preciso aprender a aprender. Depois ele dizia, é importante aprender a gostar de aprender. Isso para mim foi uma girada de chave. A partir do momento que eu me apaixonei por aprender, que eu descobri a importância de aprender, foi uma época que eu acabei lendo mais de 500 livros ligados a desenvolvimento humano, gestão, liderança, comunicação. Foi uma fase em que eu me apaixonei por aprender e até hoje não terminei. Eu acho até engraçado quando as pessoas falam assim, Gilberto, no dia que eu acabar os meus estudos, quando que vão acabar os estudos? Nunca! Em um mundo que está em contínua evolução, em que o conhecimento da humanidade dobra a cada 12 horas, não existe a possibilidade em nenhuma profissão de alguém falar assim, eu acabei meus estudos. Não, você pode ter acabado uma fase dos seus estudos, mas é importante estudar e aprender a vida inteira para que você continue relevante no mercado de atuação em que você atua. É importante você aprender a aprender, é importante você aprender a gostar de aprender, é importante você aprender a aplicar o que aprendeu. Parece simples, mas o que eu vou dizer aqui é uma chave. Quando você estiver lendo um livro, quando você estiver fazendo um curso, quando você estiver ouvindo um vídeo, como este aqui de repente, ou outros que você estiver assistindo na internet, pergunte-se, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Onde eu posso aplicar isso na minha vida? Se você faz essa pergunta, o seu cérebro começa a pensar em possibilidades, em oportunidades de aplicação. E o importante é você aplicar, porque é na aplicação que você começa a desenvolver a competência. E depois é importante continuar aprendendo a partir da aplicação, porque na hora que você vai para a sua vida real e começa a aplicar o que você aprendeu, vai vir insights, vai vir novas ideias, vai vir novas informações, surgirão novas dúvidas. Então você continua aprendendo, ajustando aquilo que você tinha aprendido antes. E é isso que vai te tornar cada vez mais competente. Num mundo que nós estamos vivendo, em que, todos sabem, a internet fez um grande efeito na humanidade. Hoje a gente tem internet em praticamente todos os lugares, as pessoas já chegam, a primeira coisa que elas pedem é tem Wi-Fi, porque elas querem uma senha, quase como oxigênio para elas respirarem. Mas o que vem agora como segunda onda é inteligência artificial. E a inteligência artificial é a capacidade das máquinas aprenderem, a obterem conhecimento. O que vai fazer diferença para a humanidade é desenvolvermos habilidades que são exclusivamente humanas. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, tanto aqui no canal Gilberto de Souza, quanto para o canal da Nortos. Esse vídeo está disponível. Quais são as habilidades do futuro, as habilidades, as competências que as máquinas não são capazes de reproduzir. E dê uma olhada nesse material, porque todo investimento que você fizer para desenvolver essas habilidades vai agregar demais a tudo que você já sabe, na profissão que você já tem, naquilo que você já é especialista. Nós estamos literalmente vivendo a era dos autodidatas. O que é um autodidata? É alguém que gosta de aprender, é alguém que sabe aprender, é alguém que gosta de aplicar o que aprende. Essas pessoas que são autodidatas, elas estão conseguindo realizar muitas coisas. Enquanto outros continuam fazendo dezenas de cursos sem parar e acumulando conhecimento, algumas pessoas estão aplicando aquilo que aprendem e tendo ótimos resultados. Sair do viés de acumulador de conhecimento para um aplicador, para um desenvolvedor de competências é algo que é muito interessante. Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer essa semana com você. Se você acha que esse conteúdo serve para alguém, compartilha. Se você percebe que o conteúdo que a gente grava aqui toda semana pode agregar valor para outras pessoas, nos ajude a chegar a mais pessoas. É um conteúdo, você já deve ter percebido, que não tem nem publicidade, porque a gente não permite, ele não está aqui para gerar renda nem monetização com esse conteúdo. É simplesmente com o único objetivo de agregar valor para o maior número de pessoas possível. Toda quarta-feira um novo vídeo. Te espero aqui quarta que vem. Até lá. Tchau, tchau.